Crianças em situação de vulnerabilidade atendidas pela Fundação São Martinho, no Rio de Janeiro, tiveram um dia diferente. O Sindicato dos Bancários do Rio abriu espaço na sua sede campestre para um dia de brincadeiras e diversão. A reportagem é de Viviane Nascimento. A sede social é dos bancários, mas quem aproveitou o dia foram as crianças. E como aproveitaram? Meninas e meninos de 5 a 12 anos em situação de rua ou moradores de comunidades e ocupações atendidos pela Fundação São Martinho foram convidados de honra da categoria. Então a oportunidade que o Sindicato dos Bancários tem de estar inserindo nesse contexto essas crianças para que eles possam ter direito à brincadeira de qualidade, à diversão, a um dia de lazer, como tem os filhos dos bancários, os filhos de todos os trabalhadores em geral, que podem ter acesso a isso. Então é dever nosso, quanto o Sindicato dos Bancários e quanto o Sindicato em Defesa da Categoria, está proporcionando isso não só aos nossos sindicalizados, mas também àqueles que não têm acesso à cultura, formação e lazer. E o Sindicato tem a campanha Bancário Solidário. Qual é a ideia? É trazer a categoria, os trabalhadores bancários, para esse debate de sociedade, da importância dele nesta sociedade. Todos nós somos impactados por medidas, medidas governamentais. E por isso que a gente hoje traz aqui as crianças da São Martinho e abre um espaço que é da categoria bancária, é um espaço da categoria, para as crianças carentes, porque nós entendemos que é um espaço de inclusão social também. É a garantia de, pelo menos por um dia, essas crianças terem o direito de brincar e construir uma infância mais rica, lúdica e leve. É um ambiente totalmente diferente do que eles estão acostumados, é um local raborizado, com diversas atividades lúdicas, de convivência e de recriação, que fazem com que eles se enturmem com outras crianças e convivam com crianças de outras realidades, de outros lugares. Trazê-los significa ampliar os horizontes deles. Para quem só tinha o compromisso com a diversão, não faltou a oportunidade de aproveitar. Gabriel elenca as atividades de que mais gostou. Eu gostei lá do futebolzinho que teve ali, eu gostei da guerra de balão, adorei tudo. Quer ir, né? É, cara, fazer o quê? Mesmo Ana Clara, que adora escola e matemática, concorda que as férias ficaram especiais com essa visita. O melhor das minhas férias foi vir aqui no sítio. Sim! Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 A CIDADE NO BRASIL